Ela é um doce, só que não, às vezes vem com frescura, ela é manipuladora Bem que eu achei estranho, o seu nível acumulado de ternura Ela é bonita, admita, essa menina é maldita, ela é manto, mal educada Namora o Cristófé e quer bancar a fé Lindas fotos, mas prudência, ela é um lixo, é puro em túnel Ela é exageradamente linda Lindas fotos, mas por dentro ela é um lixo, é puro em túnel Ela é exageradamente linda Rica, chata, dojenta, animada, menina namora de verso, está ficando O cara dela é um amor, não tem jeito como não estapear E antes que eu vá me expular, eu não tenho inveja Do dinheiro dela, porque eu tenho vida Tipo que menina rica vai se lascar